Que é a casa 8.8, onde a gente vai representar a receita bruta do que você está gerando com a sua atividade, né? Isso seria o seu salário, caso você seja funcionário, caso você tenha um emprego, mas é a sua receita bruta, ou seja, tudo o que foi vendido no seu negócio, caso você seja um empresário. Então, nessa casa, você simplesmente soma o que é gerado em vendas pela casa anterior. Então, essa somatória, ela é uma cifra importantíssima para a contabilidade, para as finanças de um projeto, porque ela é, digamos, a porta de entrada do fluxo do dinheiro, né? É nela que entra o dinheiro dentro da operação da empresa, e esse dinheiro vai circular em várias partes da empresa, né? Remunerar todos os... a mão de obra, os recursos necessários, e aí o que fica no final é o lucro, né? Que é o lucro líquido, é o... o substrato dessa receita bruta, né? Mas que essa receita bruta, ela parte de uma porta de entrada, a boca de um funil, né? E essa camada, que é a camada mais larga da mandala, ela é exatamente esse funil, né? Ela representa essa... essa... porta de entrada do mercado para o seu negócio. Então, ela... é ela que representa esse... o começo desse processo da... produtivo da sua empresa, e que precisa ser bem regulado, né? De modo que ele seja sustentável, né? Para ele ser sustentável, ele tem que ter... tem que ser capaz de gerar lucro. E para ser capaz de gerar lucro, muitas vezes ele precisa ter um... um certo... é... valor mínimo de vendas, né? De receita bruta, ele precisa ter um desempenho mínimo para ele se sustentar. Se ele fica abaixo desse... valor, ele pode não conseguir gerar lucro, ter prejuízo, não conseguir pagar suas responsabilidades, e aí... fechar, né? Então, a receita bruta, ela... ela é uma variável importante que... é... pode impedir tudo, né? De acontecer, ela pode... enfim... é... levar um negócio à falência, se ela não for grande o suficiente, se ela não tiver um valor suficiente. Lógico que ela não... é tudo, porque o negócio também tem que ter... é... eficiência dos seus custos, né? Que é tudo que tem nas camadas de dentro, né? Todo o... o processo... os custos do processo, né? De um... de um projeto, de uma operação, envolve todas as camadas de dentro, né? Todas aquelas... as complexidades, outras dimensões... do negócio. Além dos custos... é... diretos envolvidos na entrega de um produto ou serviço, né? Então... se eu estou falando de um produto físico, existe uma matéria-prima. Se eu estou falando de um serviço, eu tenho ali... custos envolvidos num espaço, numa conexão. Nos serviços, existe também o custo de marketing. Então, a receita bruta, ela tem que ser maior que todos esses custos, né? Para que o negócio funcione, seja capaz de se manter. É... esses custos também precisam ser administrados, né? A receita, ela... ela não é a única variável que você precisa controlar para um negócio ser sustentável, mas ela é uma das, digamos, duas variáveis mais importantes, né? Que... que realmente tem um... um efeito... é... muito direto, muito expressivo no status de qualquer negócio ou das finanças pessoais de qualquer indivíduo. E aí... E aí... E aí... E aí...